Música Todos os anos, 130 milhões de bebês nascem no mundo e as chances de sucesso e fracasso dessas crianças logo no início da vida dependem de uma loteria. Onde, como e em que família nascem são variáveis que determinam como serão os primeiros anos de vida das pessoas. Nesse sentido é que a atenção à primeira infância e à maternidade, assim como a família que vai receber essa nova pessoa no mundo, é tão importante nos esforços de romper a lógica natural dos ciclos de pobreza. Políticas públicas com foco na família são capazes de interromper processos históricos de injustiças e desigualdades. A pobreza que debilita a capacidade de desenvolvimento na infância, física e mental, tem sérios impactos no aprendizado e reforça a manutenção de um cenário em que a condição de miséria de muitas famílias se consolida. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje em mais uma entrevista da série especial do Futura sobre pobreza e desigualdade. Essa conversa é com o economista Flávio Comim, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos. Obrigada pela presença, Flávia, aqui desde já. Vamos começar aí pelo início e entender por que é tão importante, já que se fala nisso, tanto que seja dada a devida atenção à primeira infância, à mulher, à maternidade, à família em que a pessoa nasce, para o desenvolvimento de um país, de uma nação. Bom, obrigado pelo convite, prazer falar sobre isso, porque quando nós tratamos de desenvolvimento, muitas vezes nós achamos que desenvolvimento é apenas crescimento econômico. Mas hoje já está claro, e não apenas para governos, mas para as populações, que o desenvolvimento engloba outras dimensões. E uma das dimensões que é muito importante é a dimensão da saúde. Por que a saúde é tão importante? Porque sem a saúde a gente não tem educação e sem educação não se pode produzir, gerar riqueza. Hoje está claro de que as crianças não são todas iguais. As crianças no início da vida, elas têm algumas características que são definidoras da vida que elas vão ter depois. Então vou dar alguns números assim que os médicos jogam e que nós encontramos em muitos lugares. O primeiro deles, o QI, o coeficiente de inteligência das crianças, ele não é igual ao longo do tempo. As crianças aos dois anos, elas têm uma quantidade de sinapses, ou seja, dentro da sua cabeça, lá o tico ligando com o teco, elas têm uma quantidade de sinapses que é igual à do adulto, aos dois anos. Aos três anos, duplica e dos três anos vai ladeira abaixo suavemente. O que quer dizer isso? O que quer dizer que quando uma criança entra numa pré-escola ou numa escola apenas aos cinco, seis anos, ela desperdiçou, exatamente, ela desperdiçou um aumento de aprendizado fundamental para o que vai ser depois. Até os três anos, você define as capacitações principais de linguagem das crianças. O QI, o coeficiente de inteligência das pessoas, então, se torna estável aos dez anos de idade. Isso não quer dizer que as pessoas não possam aprender mais, mas a máquina, o computador delas, que elas podem fazer e rodar diferentes programas, é formado nos primeiros anos de vida. Hoje se sabe o quê? Hoje, nós sabemos que isso começa muito antes e pode começar mesmo na barriga da mãe. Por quê? Porque se a mãe tem ácido fólico ou não tem ácido fólico, vai depender do desenvolvimento, se ela fuma, se ela não fuma, se ela bebe, se ela não bebe, se ela faz exercício, se ela não faz. Ou seja, vários fatores que são fatores comportamentais vão definir o desenvolvimento neurológico do feto e da criança e os estímulos dados nos primeiros períodos de vida vão fazer com que as primeiras, as grandes paredes, nós estamos montando uma casa, nós não estamos falando da cor que nós vamos colocar nem nas paredes, nem do carpete que nós vamos colocar no chão. É da estrutura, é da estrutura, é o alicerce, ele vem antes. Aí, junto com isso, a gente olha a composição dos pobres no mundo. E a gente vê que a maior parte dos pobres no mundo, país a país, são crianças. Então, a pobreza não é apenas uma injustiça contra os indivíduos, é uma injustiça entre gerações. As crianças pobres do Brasil, muitas delas em áreas rurais, porque em áreas rurais você não vai ter um irmão, você vai ter muitos outros irmãos, ou nas grandes periferias, nas grandes cidades brasileiras, elas estão presas. E aí o Estado deve entrar com que políticas públicas? Quer dizer, qual é o perfil das políticas públicas que podem fazer um contexto de bem-estar para as crianças, para as mães? Quer dizer, são políticas públicas específicas de fortalecimento do atendimento à saúde, à educação de qualidade? Ou é preciso pensar em políticas públicas mais transversais, que atendam à família, à geração de renda para a família, ou uma licença maternidade e paternidade mais estendida para... Enfim, quais são as políticas públicas que podem garantir os primeiros anos de vida e a gravidez da mulher de uma forma que esses indivíduos consigam ter alicerces bem firmes para o resto da vida? Duas características são fundamentais. A primeira característica que você já citou é a questão da transversalidade. E o que significa ser transversal? Significa que a pessoa é uma, mas que muitas vezes os órgãos do governo que tratam daquela pessoa são separados. Vai ter a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação e a Secretaria da Habitação e tantas outras. Mas a pessoa é única. Então a pessoa precisa ser vista como única e o que se faz com a educação tem que ser sincronizado, tem que ser amarrado com o que se faz com a saúde. Esse é um primeiro desafio porque a pessoa é única. Mas o desafio que, na minha opinião, talvez seja o mais difícil de todos, é perceber que a política pública não é aquela apenas que o governo faz, mas aquela política na qual eu, você, como cidadãos, temos também responsabilidade sobre isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a saúde é obrigação dos pais também. A educação é obrigação dos pais também. É muito fácil para um pai chegar e dizer, cabe à escola educar. Sim, cabe à escola educar. E chega a criança em casa e a pessoa vai dizer, não, mas estudar não é importante. Você é burro mesmo? Não adianta nem enviar para a escola e xinga o seu filho ou a sua filha que não quer fazer o dever, ao invés de sentar e fazer o dever. E qual a importância do investimento na mulher, no sentido do empoderamento da mulher, a mulher com autonomia para tomar decisões, para gerir a família, para gerenciar a sua própria fecundidade no desenvolvimento humano? Você sabe, eu sempre brinco com os meus alunos de desenvolvimento humano. Quando eu falo dos homens, eu digo, a gente somos inútil, os homens. Mas eu falo isso sem me conformar muito, porque se existe uma regularidade em todos os estudos que são feitos em desenvolvimento, é que a mulher é chave. A mulher dá proteção, a mulher passa os valores, a mulher garante a educação, ela garante a saúde. E, na realidade, isso traz uma sobrecarga sobre a figura da mulher, que naqueles casos em que elas não conseguem fazer, é evidente que não cabe apenas ao Estado, mas sim aos homens terem algum papel. E esse papel está ficando cada vez mais difícil de ser realizado. Por que eu digo isso? Dentro daquele grupo dos jovens que não trabalham e não estudam, esse grupo só aumenta. Por volta do ano 2000, era 8,1 milhões de jovens que nem trabalhavam e nem estudavam. Essa geração nem, nem. Nem, nem, exatamente. E nós estamos nos aproximando dos 9, 8,7, 1,8, aumentando na direção de 9 milhões de pessoas. Isso quer dizer o quê? Bom, aquele filho ali não é minha responsabilidade. A educação não é minha responsabilidade, sustento não é minha responsabilidade. São pessoas que têm deixado os estudos. Então, em termos de estratégias, em termos do que pode ser feito, a grande constatação é que o papel da mulher é estratégico, deve continuar sendo estratégico. Os valores das mulheres são muito mais, e eu vou usar uma expressão técnica, autotranscendentes, de se importar com o outro, se importar com os demais. E os homens, não. Então, a pergunta que cabe é que educação está sendo dada para os meninos. Por que as meninas têm que fazer a cama dos meninos e os meninos não têm nenhuma obrigação? Por que as meninas têm que cozinhar? Por que as meninas têm que ir bem na escola? E por que quando os meninos não vão bem na escola, está tudo bem? O grande desafio de política pública na educação, com impacto na saúde que a gente vai ter para os próximos anos, é com os meninos. Os meninos estão ficando de fora. Mais nas mulheres, porque é no investimento nos homens para que eles também cumpram esse papel, que hoje é um papel que a gente vê a mulher cumprindo muito. E que eles assumam as suas responsabilidades. As suas responsabilidades de criação, de educação, de família, mas também as sociais. Isso está profundamente ligado com algo que já é evidente, que é a questão da violência no nosso país. Então, em termos de políticas para os homens e para as mulheres, eu costumo dizer que todo ser humano é igual. O dia que a gente olhar para a cara de uma pessoa e não ver se é branco, se é negro, se é homem, se é mulher, e o que é que nós estamos falando? É que nós estamos falando da igualdade das pessoas. Que você possa ser o que você quer ser, independente de todas aquelas coisas que lhe amarram. E hoje, ser menino, ser menina, está fazendo diferença. Faz a diferença. Uma das trunfos da política de enfrentamento da pobreza e das desigualdades no Brasil, desigualdade social no Brasil, tem sido os programas de transferência de renda. Agora, o programa Brasil Carinhoso, com foco na minha primeira infância, de zero a seis anos, leva em conta critérios parecidos com o Brasil Sem Miséria, que opera na lógica do Bolsa Família, da linha de miséria, no corte de R$ 70,00 de renda por mês. Os programas de transferência de renda, pelo menos as estatísticas mostram que têm sido úteis a curto prazo, para reduzir a pobreza, enfim. Há discussões em relação a isso. Mas eu queria saber, em relação ao Brasil Carinhoso, se a transferência de renda, porque a gente está falando de um problema a ser enfrentado, da primeira infância, da maternidade, do amparo à família, que é um problema de enfrentamento de longo prazo. Se essa lógica da transferência de renda consegue se aplicar ao apoio ou amparo às crianças, à primeira infância e à maternidade e à família? Eu defendi muito, porque eu gostei muito, a afirmação da presidente Dilma, quando ela disse que o bem-estar de uma sociedade deve ser avaliado não apenas pelo crescimento econômico, mas sim por quão bem estão suas crianças e os seus jovens. Muitas pessoas viram isso com cinismo durante o ano de 2012, porque era um momento, e é um momento, que o PIB brasileiro está mais fraco, mas essa clareza de que o nosso desenvolvimento depende de quão bem estejam as crianças e os jovens é uma clareza que a política pública em geral não tem. E o Brasil Carinhoso é um passo na direção certa, mas que andou pouco. E por que andou pouco? Porque ao eleger a renda como a principal variável que utiliza para dizer que as pessoas estão dentro, estão fora, estão bem ou estão mal, esquece que com esse recurso adicional algumas coisas podem melhorar, mas você não está conduzindo, você não está monitorando, você não está dando as oportunidades que são necessárias para essas crianças e esses jovens atingirem aqueles fins do desenvolvimento que são importantes para eles, de uma maneira muito clara. O que nós estamos tratando aqui é o do desenvolvimento infantil. Você pode ter uma criança que não é contabilizada como pobre, porque ela tem lá R$100, aparece como portadora de R$100 ou algo parecido, mas se ela não vai à escola, se ela está doente, de que vale esse dinheiro? Na maior parte das vezes o problema não é a transferência em renda per se, é o problema que essa transferência deveria levar a algum lugar no longo prazo. Então você faz o serviço pela metade. Na realidade, o Brasil Carinhoso segue a mesma estrutura do Bolsa Família, que é a base do Brasil Sem Miséria, e que não retrata lá o Fome Zero, que é a origem de tudo, é o Fome Zero, que tinha uma visão muito mais de sociedade civil, de comunidade, de você se importar com as pessoas que estão vivendo na sua região, na sua cidade, e procurar de todas as maneiras, com políticas integradas, você resolver esse problema. Não faz isso. Então, a integração das políticas, o tema que nós estamos discutindo aqui, ela é fundamental, porque se você não der educação, não tem como esse dinheiro vai ser revertido numa pessoa que vai ter esse desenvolvimento humano importante para ela, e importante para gerações que seguem. E o pior de tudo, não é você não fazer, é você achar que fez. Flávio Comim, superobrigada, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é tudo meu, obrigado. Pra você que esteve com a gente, muito obrigada também, até a próxima, tchau, tchau.